Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo, hoje vamos fazer mais um vídeo de Summon aqui E dessa vez é em busca aí do Goku Mui, sim, voltamos aí nossa saga do Goku Mui Por que você vai fazer Summon no Goku Mui, Léo, e não no Vedito? Então, cara, o Vedito Ultra, se eu fizesse Summon nele aqui, seria o passo 1 e o passo 2, beleza, seria maravilhoso Só que, se eu fizer o Summon no Goku aqui, no Goku Mui, será o passo 4, o passo 5, o passo grátis e ainda um ticket Então, temos mais chance de pegar o Goku do que o Vedito nesse vídeo, beleza? Então, vou tentar gastar aqui no Goku para ver se eu consigo pegar ele Se eu pegar, graças a Deus, aí eu vou voltar aqui para o Vedito Se eu não pegar, eu não sei, cara, não sei, mano Deixa aí nos comentários quem você acha que eu devo ir atrás Se é do Goku ou do Vedito Vamos aqui em busca do Vedito, já fui atrás do Vedito, quer dizer, em busca do Goku Já fui em busca do Vedito e não deu certo, né? Então, hoje é em busca do Goku aí Vamos ver se dá bom, mano, vamos ver se tá bom aí É Extreme ou mais garantido? Primeiro passo aqui de mil Então, vamos que vamos, deixa o like maroto aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Lembrando aí para vocês que eu não peguei nenhum LF novo nesse aniversário E nem nesse ano, nesse ano não peguei LF novo ainda LF novo aí que chegou no jogo, não peguei Então, talvez eu pegue agora, vamos ver Vem comigo, mano, vem comigo Deixa o like maroto, se inscreve no canal E comenta, nuvem voadora Nuvem voadora Nuvem voadora apareceu Então, eu tô com a esperança, mano Tô com a esperança aí de chegar o Okumui, mano E sabe quando eu clico naquela parte dele e agora os personagens vão ver a outra Seção 1 ou 2, né? Então, ó E aí que dama ainda, levanta a mão aí, rapaziada Vamos lá, levantou a mão Faz o L de LF Receba! Que dizer? É agora, mano É agora que o Okumui chega, hein? Ainda não peguei ele, né? Então, seria maravilhoso Primeiro personagem aí é Extreme É, tá Android 20 O segundo personagem aí também é Extreme Extreme é o mais, né? A Pan Terceiro personagem também é Extreme O Cell Spark já temos Caramba, mano É o Medito, é o Medito Mas já tá estrelado Mais um Spark já temos Caramba Eu não tenho LF, meu Deus Finalmente, porra Caralho, galera Verdade Caralho Mano, olha ele aí Olha ele aí Caralho E veio junto com o Medito ainda Veio logo junto, tá ligado? É, vamos esperar aí, ó Agora mais Extreme Pô Tava com esperança do Okumui, cara Hoje Sem zoeira Mais um Mais um, já tem Ah Caracunza Beleza Caralho, mano Finalmente, mano Finalmente, mano O Okumui aí Caraca Maroto Maroto Okumui Maroto Respeita O brabo Aí ele aí, ó Dois estrelas, né? Vou ter que colocar um Zé Pavezinho nele Mas aí é a questão, cara Eu gasto aqui nele agora, ó Pensa comigo, Marcelinho Gasta mil nele aqui Pegar o vaso grátis Vou no Vedito Já peguei ele? Não vale a pena não É Vou no Vedito Porque aí, tipo assim Quando o banner do Goku tiver indo embora Que daqui a cinco dias Eu gasto mais mil É, entendeu? Eu gasto mais mil nele aí Entendeu? Vamos no Vedito aqui Vai que eu pego o Vedito agora também Foda-se, vamos lá Vamos lá Já pensou? Melhor sumão da história Mano Já tá sendo a melhor sumão da história Melhor sumão do ano já é Porque eu peguei o NF do ano Beleza? Melhor sumão do ano já é Ó, cinco naves No Vedito Lembrando que é um Spark garantido, mano Beleza? Então vamos lá Caralho, o Goku é muito, mano Vou deixar o meu 3 de estrela, né? Eu tenho o Zepavel lá pra botar nele 600? Não, tenho de 100 Mas tá ótimo Não peguei o de 100 De 600 Não consegui Vamos lá Não joguei tanto copo assim Pra pegar o 600 Primeiro é Extreme Show Segundo aí, Extreme também Terceiro aí, é Hero O quarto aí, é Hero O quinto, é Hero O sexto, é Hero O sétimo, é Extreme Não, é Spark Beleza, já temos É o topo O oitavo O nono E agora o último Ó, já de nove O último, já temos aí É Spark Goku aí Goku Maromba, né? Ô, brabo Além Ainda viva Mano Tô feliz demais pro Goku Mu E cara, primeiro LF do ano que eu peguei Primeiro LF aí desse ano Então, já posso considerar como a melhor Summon Do ano Melhor Summon do ano Melhor Summon do ano Vou até botar na thumb Alguma coisa assim E é isso, mano Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta aí o que você achou Finalmente minha maldição saiu, mano Finalmente minha maldição saiu De não pegar LF novo Conseguimos pegar o Goku Mu Vou colocar a estrela nele aí Vou fazer vídeo com ele E agora eu fico na Agora eu vou gastar mais mil aqui no Vedito, né? Quando eu conseguir mil cristais, né? Assim que eu conseguir mil cristais Então, assim que eu conseguir mil cristais Eu gasto mil no Vedito aqui E aí depois, se eu não pegar no Vedito, né? Eu volto aqui pro Summon do Goku Mu Só pra fazer mais uma Summon nele Grátis e também Ticket Entendeu? Então é isso, rapaz Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta aí, cara Comenta aí o que você quiser, mano Conseguimos pegar o Mu E finalmente, mano Cara, graças a Deus, pai Receba Valeu, mano